Sagitário. Sagitário, vamos entender ali a parte da... Ai, meu Deus, como que é o nome disso? Imunidade. Vamos entender ali que precisamos tomar cuidado com algum tipo de infecção urinária, alguma coisa que te gere um estadozinho febril. Não acho grave, mas pra mim tem a ver com a imunidade. Essa semana deve dar aí algum ciricutico que não é grave, tá? Vai tomar um probiótico, vai fazer algum tipo de coisa com vitamina C, vitamina A e D que pode ajudar. Capricórnio, aqui a gente tem que você não vai poder contar um segredo que vai ser solicitado pra você. Ah, conta, vai amiga. Não conta. Ah, vai. Não vou contar pra ninguém. Não, mas eu preciso tanto saber. Se você contar, você vai ter um problema, tá? Então, é, entra, muda, mudo, sai calado, calado, de todos os lugares, pelo menos nesta semana. Não faça esse tipo de movimentação, porque você vai ser cobrado ali na frente, tá? Aquário. Aquário aqui começa a traçar metas pro próximo ano e não são metas destrambelhadas, tá? Vejo como se você quisesse começar do começo. Então, assim, ah, ai, eu fui de trás pra frente, eu meti os pés pelas mãos, comecei uma coisa que talvez eu não tivesse pronto praquilo. Então, eu vou começar do começo. Sensacional, tá? Aqui tá dizendo que isso vai ser inteiramente recompensado. Se tiver um curso em andamento que você não tá fazendo, que você já devia fazer, faça agora. Se tiver qualquer coisa, se tiver alguma coisa entalada, engasgada, que você tem que resolver com uma pessoa pra vocês ficarem bem, não pra ter barraco, faça agora, porque tudo isso vai abrir caminhos pro próximo ano. Peixes. Peixes aqui é como se tivesse entendendo que toda a urucubaca do planeta cai sobre vocês. Então, vem ali. Ai, mas também eu fui na casa de fulano, voltei toda arrepiada, toda arrepiada. Fui pra casa de ciclano, tomei um copo d'água, tô até com dor de barriga. É um entendimento muito espiritual, é como se você se sentisse muito cheio de urucubaca, muito cheio de obsessor. Vai dar uns negócios aí, umas coisas, mas até tem, tá? Eu acho que tem. Só que tá marcando como se você mais sentisse medo do que tentasse resolver. Vá resolver. Comece tomando um banho de casca de alho pra tirar o vampirismo. Se você acha que pode ficar dormindo algumas horas sem ser solicitado, tome um banho de sal grosso, que o banho de sal grosso não é legal. Se você tiver que fazer alguma atividade na sequência, é a mesma coisa que você tomar um antialérgico e dirigir. Então, faça alguma coisa. Toma uma surra de espada de São Jorge, pede pra alguém já aproveitar e descontar a raiva em você, que dá tudo certo. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.